Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e mais uma vez estou com o ilustríssimo Vitor Paland. Boa noite, bom dia, boa tarde Vitor. Tudo bem? Tudo bom, muito feliz aí mais um bate-papo pra gente trazer mais um conteúdo legal aí, uma discussão bacana pra galera. É, e essa discussão que a gente vai trazer hoje é uma coisa que tá em alta, né? E o que me surpreende é não o tema da discussão, mas a gente ainda tem que recorrer a um investimento privado pra um benefício que deveria ser de todos, né? Que é a questão dos patrocinadores privados, né? Sobre atletas olímpicos. Porque, assim, eu vejo a Olimpíada uma das competições mais antigas do mundo serem disputadas. Cara, eu não sei você, mas eu amo a Olimpíada. Sim, eu também. Eu acho que eu gosto até mais de Olimpíada do que de Copa do Mundo. Caramba! Porque o futebol hoje, o central não é mais as seleções, né? Eu acho que a questão, tudo que envolve a Copa do Mundo, a questão do marketing, né? O produto, né? FIFA, eu acho que é muito legal. Mas a questão esportiva da Olimpíada, atletismo, natação, vôlei... Os melhores do mundo nos principais esportes, né? É, e o que eu acho lamentável é um país como o Brasil, que centraliza tanto capital numa federação de futebol, né? No caso da CBF. Aí depois, depois, bem depois, tem o vôlei. E agora o que tá batendo com vôlei, eu acho que também, né? Eu não tenho dados concretos, mas o basquete no Brasil, né? A NBB tá vindo muito forte, né? Tá crescendo. E assim, tem um hiato, né? Muito grande. E muitos atletas, né? Olímpicos, recorrem a outras alternativas pra se sustentarem financeiramente. Porque quando a gente joga bola, a gente tá jogando por diversão. Ou uma... Vai, sei lá, no meu caso, academia. Eu faço academia porque eu acho legal, divertido. Mas aí eu penso que tem gente que ganha dinheiro com isso e não consegue, né? Ter isso como sustento e vai a outras recorrências. E aí entram as empresas privadas, né? Certo. E aí eu queria saber de você. Qual a vantagem de uma empresa privada patrocinar um atleta olímpico? Uma vez, quando eu corria, né? Eu cheguei a olhar o site do Brasil lá, da federação e tudo. Um atleta olímpico. Olímpico, que é um alto nível, assim, um nível absurdo de treino, um nível absurdo de dedicação pra você chegar a ser um dos melhores do mundo, né? O melhor, um dos melhores do Brasil pra estar lá. Você recebe uma bolsa do governo de cerca de três mil reais. Três mil reais, se você for ver os gastos que um atleta de elite tem com treinador, ele precisa pagar um treinador bom. Treinador bom também não vai ser barato. Aí ele precisa pagar fisioterapia, precisa pagar remédios, precisa pagar cremes pra fazer massagem. Alimentação. Alimentação que é direcionada pro esporte dele. Com três mil reais ele não consegue pagar o esporte mais a vida, né? Mais as contas de casa e as outras coisas. Então, é um valor muito pequeno que o Brasil paga, né? Pro atleta. Beleza. Aí ele vai precisar de um recorrer pra um patrocínio de alguma empresa privada. E as vantagens são enormes, assim. Porque a empresa privada, ela vai conseguir dar uma grana pro cara conseguir se manter, se tornar melhor no esporte. Conseguir ter também uma... até pensar, quem sabe, dependendo em aposentadoria, né? Porque esporte também não tem vida longa. O cara não vai conseguir fazer aquilo por 30 anos. Ele faz por 10 anos, 15 no máximo, né? Sim. Então, é muito complicado. Então, as empresas privadas são, assim, a salvação mesmo pra que esses atletas eles consigam performar em alto nível e tendo algum tipo de vida realmente um pouco mais confortável. Mas, assim, além da vantagem, né? Que é a questão do conforto, a segurança de, pô, vou conseguir pagar minhas contas, eu vou poder também ter a questão da diversão, né? Porque a gente não pode olhar, né? Um atleta só, tipo, é uma máquina que tem que trazer resultados. Não, é uma pessoa, né? Pô, tem uns que tomam uma cervejinha, que gostam de comer uma coisa diferente, né? Sim. Mas, assim, além da vantagem, existe alguma desvantagem do patrocínio de uma empresa privada? Bom, se a gente for olhar como desvantagem, a gente vê a questão do atleta, ele tem uma pressão extra em relação à imagem dele, em relação ao controle do que ele fala, do que ele posta, porque ele vai estar representando uma marca, né? Então, quantas vezes a gente já não viu atletas perderem patrocínio, ter, né, quebra de contrato porque fala alguma coisa que não deve, posta alguma coisa que não pode e a marca não quer ter relação com esse tipo de, com esse tipo de pessoa, né? Com esse tipo de posicionamento. Então, ele tem uma pressão extra, ele não é mais simplesmente eu vou fazer o que eu quero, né? Outro ponto é, quando você tem também um patrocínio privado, você precisa também entregar resultados, porque a empresa vai querer também. Porque se ela tá te pagando um valor pra você, por exemplo, ela paga um valor alto, porque ela espera que você vai sair nos jornais, ela espera que você vai ser convidado pra entrevistas no esporte espetacular, fantástico, né? Tô falando dos atletas mais, né, mais assim, alto nível. Então, se o cara, por exemplo, não consegue se, ele não consegue se posicionar bem num campeonato, ele não vai ter esse destaque. E aí, pra empresa, às vezes, não vai valer a pena esse gasto que ele tá tendo. Porque a empresa, a gente sabe, ela não tá patrocinando o cara, muitas vezes, que ela é boazinha, né? Ela quer que o cara seja um outdoor, né? Com certeza. Então, se aparecer no Fantástico, olha o investimento como é baixo, né? Se tivesse que fazer um anúncio no Fantástico, pagaria muito caro. Mas se ela tá lá porque o atleta tá usando a camiseta que tem o patrocínio dela, vai sair muito mais barato e ela vai aparecer no Fantástico, no esporte espetacular, na Band. Então, tem essa pressão extra aí de pôr resultados mesmo. Agora, não é mais só o esporte pelo esporte, o esporte também pensando no seu patrão, né? É, e além, assim, ele deixa de ser um pouco de pessoa, né? Como eu disse lá atrás, e vira uma máquina de resultado. É, você falou um ponto muito interessante, que é a questão da opinião pública de alguns atletas, né? Eles ficam limitados, né? Seria um meio de censura? É, eu não diria de censura, porque ele ainda tem o direito de falar o que ele quer. Mas, ele perde um pouco da liberdade, sim. Ele se torna um personagem. Eu acho que essa seria a palavra mais correta. Porque ele não pode mais ser simplesmente o João da Vila. Agora, ele é o João de tal, de tal, atleta da empresa tal, tal. Então, ele é um personagem. Ele vai ter que ir na frente às câmeras, ser alguém extremamente politicamente correto, alguém extremamente... Então, assim, ele não pode mais ser simplesmente ele e falar as besteiras que ele quer, aparecer com drogas e aparecer com um monte de bebida, se isso não for uma coisa que a marca não vai querer. Então, não diria censura, mas diria que ele tem que criar, assim, um personagem. É, ele vai sendo, né? Meio que formado como um anunciante, né? Isso, ele vira um produto, né? De fato. Infelizmente, né? Isso, não em todos os atletas, né? Mas, grande parte. Eu acho que, até assim, quando a... A filosofia da empresa bate com... Vamos supor, é um atleta que tem... Um atleta é tipo o Sócrates, né? Que ele tinha um movimento mais progressista. Ele foi um cara, pra mim, revolucionário na história do Brasil. Certo. Eu acho que o impacto dele na política nacional foi muito grande. Então, eu não vejo uma empresa que apoia o governo, uma empresa privada, apoia o Sócrates, né? E se apoiasse o Sócrates, talvez... Eu acho que ele não aceitaria o patrocínio, né? Mas, ele talvez não seria o Sócrates, né? Exatamente. Que, às vezes, ele não poderia falar o que ele quisesse falar. Sim. Ele teria que ter esse pensamento mais na questão da marca mesmo. E aí, se a gente for ver, é até bem frio, né? O que você falou. Porque a pessoa vira um produto. Então, assim, se eu, por exemplo, sou uma P&G, né? Uma Procter & Gamble lá. Que tem um... Sei lá, eu tenho um monte de... Tone Lever, tal. Eu tenho... Ali eu tenho a Gillette, né? Eu tenho a marca Gillette. E a Gillette começa a vender mal. O que eu faço? Eu paro de fabricar Gillette. Eu deixo a Gillette de lado. E as empresas, elas fazem mais ou menos a mesma coisa com os atletas. Se o atleta começa a ter pouco resultado. Se ele começa a sair dos holofotes. Se ele começa a mudar o resultado que a empresa espera. A empresa vai colocando ele de lado. Ou corta o contrato dele. Porque não tá dando certo. Então, o atleta, ele deixa de ser realmente uma pessoa. E vira uma máquina de resultado. Um produto mesmo. E ele precisa entender isso. E lidar bem com isso também. É, né? Nossa, você falou dessa questão de colocar na geladeira, né? Que infelizmente acontece muito. Não só com atletas. Até em questão musical, né? Por conta dessas produtoras que hoje formulam músicos pra... Você não faz mais o que você quer. Mas você faz o que a gente acredita que vende, né? Exato. Eu lembrei o caso do Fred, né? O atacante e tal. Que até 2013, ele tava sem uma fornecedora esportiva. Que, sabe? Utilizasse a imagem dele. Então, ele sempre utilizava aquela chuteira toda preta e tal. Aí, ele... Pô, é um atleta que sempre jogou em alto nível. É. E até 2013, até ele ter destaque na Copa das Confederações, né? Vai até um pouco além de Olimpíadas. Mas, assim, foi um exemplo que eu lembrei, né? Sim, verdade. E sabe o que eu queria saber, Vitor, né? A gente já debateu um pouco sobre a vantagem, a desvantagem. Mas você pensa que determinada empresa pode prejudicar o rendimento de algum atleta durante as Olimpíadas? O rendimento? É, o rendimento. O rendimento, eu acredito que não. Eu acho que prejudicar o rendimento, eu acho difícil. É mais, talvez, tirar um pouco da atenção do cara só pro esporte e, às vezes, direcionar a atenção dele pra outras atividades, né? A gente até tá falando sobre o rock, né? Recentemente. E acho que é no rock 3, que ele se torna um popstar, né? Aí, em vez de treinar, ele tá lá fazendo entrevista, tirando foto, fazendo gravações. Então, talvez, se o atleta, ele perdeu um pouco da noção, assim, não foi muito disciplinado, talvez ele comece a cair muito pra esse lado do oba-oba. Mas, assim, diretamente, eu acredito que não. É, nessa pergunta, eu já vou citar um dos exemplos que a gente vai tratar mais tarde, que é o caso do Esquiva Falcão, né? Aquele boxeador e tal. E, recentemente, ele começou a ser patrocinado pela Havana. E a Havana tem toda essa, toda a polêmica, né? Pela atual fase do Brasil. Mas você acha que a reação negativa, né, da plateia, né, do espectador, você acha que pode interferir no rendimento dele? Porque hoje ele não tem mais o apoio que ele tinha e também nem o apoio que ele possivelmente teria sem o patrocínio da Havana. Entendi. É, questão de, de, das pessoas, elas olharem pro atleta e olharem o patrocinador, né? Isso, isso. É, nesse caso, eu acredito que até apalha um pouco, sim. Porque a gente teve também isso muito recentemente no futebol com um time que iria contratar o Bruno, né? O goleiro Bruno. Sim, foi... Nossa, ele passou... O Rio Branco, é, o Rio Branco do Acre, ele chegou a jogar no Rio Branco. Sim. E ele ganhava, tipo, 10 vezes mais que o salário, que o elenco inteiro, sabe? Até o salário era, sei lá, mil, ele ganhava 10 mil. Aham. E isso, ainda tem o ponto das pessoas lembrarem da história dele, né? Dos que ele fez, tal. Então, o público não abraça e fica difícil também de ir pra frente, a questão de confiança também, né? Então, acredito que, justamente, o atleta, ele vai acabar se abalando um pouco emocionalmente, sim, de verificar, de estar lidando com todos esses pontos. Isso é muito a personalidade do atleta. Mas, deve ser difícil pra pessoa, ela ver que muita gente não tá apoiando, e por uma coisa, assim, que não tem muita relação com ela diretamente, né? Porque, assim, beleza, ela aceitou o patrocínio de uma empresa que a maioria da galera não gosta, por conta das polêmicas. Mas, até que ponto isso deveria ser levado em conta quando a gente tá olhando o atleta em si, né? É um ponto a se pensar. É, né? É que tem até uma análise, né, de que quem aceita, meio que compactua com as políticas e tal. Isso, sim. Tem essa ideia que tá sendo disseminada, né? É isso, a gente deveria só ser patrocinado por quem a gente acredita realmente, né? Porque, ainda mais um atleta que tá representando uma nação, né? Eu penso muito nisso, sabe? Exato. Eu, assim, eu penso que o cara que aceita, ele aceita, sobretudo, pela sobrevivência dele, né? Que é o caso, principalmente, do esquiva, né? Tava até comentando do... A gente tava conversando do ponto que ele tava entregando pizza, né? Pizza, vendendo medalha. Vendendo medalha. Isso, assim, eu acho uma situação, cara, gravíssima. Porque eu vejo uma medalha, eu vejo um troféu, eu não me conformo com um jogador que vende, que repassa. Aquilo ali não tem muito valor pra alguns, né? Mas ali, cara, é um certificado de que, ó, você se esforçou, tá aqui um... é como um presente. Eu não vou te dar um presente porque eu posso comprar a nossa amizade, nossa relação com o bem material. Mas eu quero mostrar, através de um presente, o quão você é importante pra mim. E eu vejo que uma medalha, um troféu é a mesma coisa. E o cara que se dedicou a vida inteira. Mas eu também tenho minhas opiniões sobre ele aceitar o patrocínio da VAM e tal, que não vem ao caso. Também o que eu penso não vai mudar a vida dele. Também eu não vou ser um revolucionário de plateia, né? Não posso falar uma coisa que eu sei que eu não faria o mesmo pra ele. É, exato. Eu acho bem difícil, assim, julgar. Porque pela situação do cara, tudo bem, pode ser até que outras empresas quisessem patrocinar. Mas, às vezes, se ele gostou mais da proposta da VAM, eu não acredito que olhar o posicionamento político do dono da VAM seja algo relevante para o atleta. Porque não é a causa dele. Isso é uma coisa que eu penso, entendeu? Ele tá ali pra lutar boxe, tá ali pra andar de skate, tá ali pra jogar futebol, tá ali pra... Eu não acredito que algo tão... É diferente, por exemplo, se a VAM tivesse escravizando pessoas. Tivesse colocando pessoas pra trabalhar sem pagar salário. Porque aí você estaria representando uma marca que tá cometendo esses crimes e tal. Mas agora você tá representando uma marca que aí as pessoas volham o dono, que elas não têm uma simpatia muito grande, eu acho que é um certo exagero. Também teve uma época que o pessoal queria boicotar o Madeiro. Porque o cara do Madeiro também deu uma declaração, acho que em pró-Bolsonaro. Foi no começo da pandemia que ele disse que o comércio não poderia parar por duas mil mortes. Exato, uma coisa assim. Depois disso, olha, eu nunca mais fui na Madeiro. No Madeiro. Não vou mais no Madeiro. Nas outras empresas dele. Academias que também... Mas é uma questão pessoal minha, né? Sim, não é muito o que você se importa, né? É a minha crença, é o meu movimento de... É a minha manifestação que eu faço pra esses caras. Certo. Porque daí eu penso, pô, eu tô dando grana pra um... Pra um FDP desse, né? Que desvaloriza a vida. E às vezes poderia até desvalorizar a minha, né? Sim. Porque ele tratou a vida ali como um número, então eu não apoio mais o cara. Sim. É que eu já... Não sei, talvez por uma questão do lado empresário, né? Assim. Que eu olho... Mas é o seguinte, eu não gosto do cara. Eu não gosto do que ele se posicionou. Mas o hambúrguer do Madeiro ainda é gostoso. E o Madeiro é uma pessoa jurídica. Então é uma pessoa diferente do dono. Então eu já não vejo... Eu já não lido muito com essa questão. Entendeu? Eu não apertaria, não chegaria e viraria amigo do dono do Madeiro. Mas eu também não deixaria de comer lá. Então eu acho que vai muito do que aquilo representa pra pessoa mesmo. Da forma dela de ir, né? Sim, sim. E pra você é relevante. Pra pessoa que não gostou do patrocínio do Esquiva Falcão também. Sim. Então eu acho que é muito um ponto de individualidade. E eu queria saber, Vitor. Como você analisa, né? Enxerga a reação negativa dos torcedores diante do investimento de algumas empresas? Você acha que, por exemplo, no caso da própria Vã, que agora patrocina o Flamengo. A torcida do Flamengo caiu em cima da diretoria. Certo. E assim, como você vê essa reação negativa? Você acha que é importante ou é irrelevante? Pro esporte ou até pro atleta? Eu acho... Eu acredito que é importante haver uma manifestação até por parte dos torcedores. Porque o torcedor é a base de um clube de futebol. O torcedor que compra a camisa, o torcedor que vai no estádio, o torcedor... Então é interessante ele ter a voz dele. Mas eu não acredito que... Assim, eu acho que tem que ter um limite também na reclamação. Porque depois que já assinou o contrato, já tá recebendo dinheiro, já tá uma formalização corporativa ali. E ficar fazendo barulho, às vezes vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, eu acredito que assim, beleza. Você coloca, não gostei, não achei que foi legal, a gente não compactua com isso. Mas beleza, vida que segue. Então, acredito que tem um pouco de... Um pouco do lado racional junto com o emocional também. Senão acaba, às vezes, se extrapolando demais sem muita necessidade. Entendi. Sabe uma dúvida que eu tenho? Sobretudo no caso... Eu vou citar atletas olímpicos, né? Porque é o que a gente vê mais recorrente do patrocínio privado. Eu tô tirando o caso dos clubes de futebol. Porque no caso, como olímpia são seleções, né? E seleções não podem ter patrocinadores. Mas se pudesse, todas teriam. Não tenho dúvida disso. Inclusive, a CBF deu até um jeito numa Copa do Mundo. Se eu não me engano, foi a Copa de 74 ou 78 que mudou o símbolo da Federação Brasileira pra incluir um patrocinador, pra burlar a regra da FIFA. Enfim, pra quem é mais vantajoso? A empresa que vai estar presente na maior competição de atletismo do mundo, né? Suponhamos que o Henrique Avancini, brasileiro, que vai disputar as Olimpíadas na modalidade de mountain bike, seja medalhista. E agora ele é um garoto propaganda do Banco Santander. Vai estar lá, né? A marca do Santander. Pra quem é mais vantajoso? Pro Avancini. Hoje, ser um funcionário, né? Digamos assim, do Santander. Ou pra empresa que tá tendo a marca dela divulgada? Eu acredito que em 99% dos casos, para o atleta é mais vantajoso. Porque o Santander, ele vai continuar sendo um banco enorme. Com a Avancini ganhando, não ganhando. Com o surfista ganhando, não ganhando. Com o skate. Assim, porque se a gente for ver o tamanho de um atleta, são poucos atletas que são realmente gigantes, né? A maioria são atletas pequenos. São atletas medianos, assim, que a gente... Que não tem uma expressividade tão grande. São poucos, assim, que conseguem realmente... Por exemplo, o Medina. O Medina ganhou off. Ele representou bem o Brasil. E ele continua em alta. Então, ele realmente tem uma força maior. Ele revolucionou o surf aqui, né? Sim, exato. Ele é referência. Ele conseguiu também se manter em alta, né? Na publicidade e tal. Mas a maioria das pessoas, não. Então, você vai ver, por exemplo, o Zanetti. O Zanetti foi campeão olímpico nas argolas. E ele é de São Caetano. Daqui do... 2012, né? Que ele foi medalhista de ouro. É, foi. Acho que foi isso. E foi animal, né? E, putz, ele mandou bem demais. Ele deu um show à parte. Mas, assim, quantas pessoas realmente lembram do Zanetti? Ou sabem quem ele é, né? Se a gente fosse fazer uma pesquisa, tipo, Datafolha, né? A gente ia ver que era uma fração mínima da população. Então, pra empresa, é legal uma exposição. É importante. E pra ela, é um custo muito baixo. Porque como um atleta desse, por mais que ele seja olímpico, ele não é tão caro, né? Não chega nem ao nível de um Neymar, né? Não chega nem próximo. Então, ela consegue uma exposição por um preço baixo. Então, vale a pena pra empresa pelo valor. Mas o valor é mais relevante para o jogador, para o atleta, né? E também, outro ponto que eu queria levar em consideração também, é que se as pessoas levarem ao pé da letra também coisas dos patrocinadores, eu acho também que as coisas vão começar a se perder muito. Porque, por exemplo, beleza, o pessoal tá levando muito em questão da van. Por quê? Porque o ódio da van tá em alta, se a gente for ver. Porque o momento não tá legal. Mas aí, se a gente for pegar outras empresas, os bancos. Os bancos tiveram o... A gente tá falando até do Santander. Tiveram um lucro enorme durante essa pandemia. Com pagamento de juros, com essas coisas. Então, a gente vai falar o quê? Vai falar que aí também são vilões. Porque no momento de tanta dor, eles estão lucrando mais do que nunca. Aí, a gente vai pegar uma outra empresa que testem animais. Aí, falar... Esse clube, esse atleta não pode ser patrocinado por essa empresa. Porque essa empresa... Se a gente for começar a pegar vários pontos assim... Que empresas que vão sobrar? Então, não tô defendendo nada. Não tô defendendo se é certo, se é errado. Nada disso. Mas até que ponto também trazer essas coisas extra... Extra campo, extra esporte... Vai ser relevante pro atleta que precisa do dinheiro. E que pra ele é muito importante aquilo pra conseguir continuar competindo. E aquilo é uma causa, às vezes, de outra pessoa. É uma situação muito complicada. Porque, às vezes, o cara nem compactua com a filosofia da empresa. Só que pode ser a única oportunidade dele, né? Isso. Exatamente. Porque uma coisa é uma... É uma empresa, sabe? De pequeno porte. Tem um poder financeiro muito menor do que uma que tá em auge. Seja por conta do ódio, do amor. E a hipocrisia também das pessoas. Porque todo mundo no Instagram fica postando, né? Zara, me patrocina. Empresa X, me patrocina. Olha como eu compro, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois vai ver a empresa faz roupa lá no meio do interior de um país do Vietnã. Pagando merreca. Que poderia ser quase um serviço de semi-escravidão. Aí vai ver o outro lá. Condições de trabalho péssimas no interior da China. E vai ver... E as pessoas tão lá no Instagram. Me patrocina, me patrocina. Então, será que essas mesmas pessoas que criticam o atleta por ser patrocinado pela empresa XYZ, elas negariam? Elas bateriam o pé e fariam... Não, eu não quero receber essa bolada. Não quero receber essa grana toda porque vai contra os meus valores. Até que ponto a hipocrisia não seria muito alta nesse caso? Eu acredito que seria muito grande. É, e... Assim, não. Eu concordo com essa questão da hipocrisia. Só que eu também penso o lado humano. Eu acho que quando alguém aceita alguma coisa é porque realmente quer. E às vezes a gente não aceita porque... O caso é, vai, um atleta olímpico que tá... O Medina. Hoje o Medina, eu tenho certeza que ele tem... Ele tem a condição de falar assim, eu não quero isso. Eu quero isso. Ele é garoto propaganda da Guaraná, se não me engano. Posso estar muito equivocado. Mas teve uma época que ele era. E se o Guaraná fizesse isso... Sei lá, vamos supor que ele estivesse começando, ó... Você só vai aparecendo no nosso comercial de sunga verde, né? Tal, que são as cores e tal. Se ele é um garoto novo, né? Não tô querendo dizer por ele, longe disso. Mas se ele... Ou outro atleta também que esteja começando, precisa do dinheiro, vai falar... Tá bom. Só que hoje o Medina, você vai ter que aparecer de verde. Não, não quero. Se meu fornecedor esportivo, a ideia central da cor dele é vermelho. Não quero. Então, esses grandes atletas, eles têm o poder de escolha, né? Sim. Outros, não. É. É o que em inglês a gente chama de leverage, né? Que é justamente a vantagem. Quem tá com a vantagem? O cara que tá precisando de dinheiro pra se financiar pra ir pro esporte, ele tá totalmente em desvantagem da empresa. Se a empresa fala, ó... Você vai ter que ficar pulando e dando cambalhota. O cara vai topar porque aí precisa. Aí, quando você se torna um atleta grande, você tem várias empresas, e você fala, não, eu não quero ficar pulando e dando cambalhota, né? Então, vai muito da vantagem que você tem, né? Sim. E assim, Vitor, hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, né? Que a gente tava até conversando recentemente, né? Até dar uma cutucada pra produção do programa de colocar esse nosso debate ao vivo, né? Enquanto nós não temos o debate ao vivo com vocês, né? Então, a gente vai recorrer às redes sociais, né? Pra utilizar como termômetro. Tá bom. E eu trouxe dois exemplos, né? Do Henrique Avancini, né? Campeão mundial de mountain bike agora em 2020 e tal. Tá em alta no cenário do ciclismo, né? Acho que há quatro anos ele tá em alta, né? Certo. E ele virou agora garoto propaganda do Banco Santander. Aham. E também eu vou trazer o caso do Esquivo Falcão que recentemente fechou o patrocínio com a Van. Tá. Eu vou utilizar a questão das minhas interpretações sobre. Beleza. O caso do Henrique Avancini que eu tive foi uma visão mais positiva, né? Do patrocínio do Santander. Separei um comentário aqui pra ler pra você. E eu quero que você avalia isso, né? Se você concorda, discorda e também o porquê. É um rapaz, ele tá com uma foto andando de bike e tal, né? Acredito que seja ciclista também. Que ninguém ia tirar uma foto. Pô, tô entediado, vou subir numa bicicleta. Eu cantei. Ele comentou, a Avancini vai colhendo cada vez mais frutos da semente que ele plantou. Praticamente sozinho há anos. É mais um herói solitário, como foi o Guga no passado. Parabéns ao Santander pelo incentivo ao maior ciclista brasileiro da atualidade. Uhum. O que você acha diante disso? Você tá, assim, foi uma conotação mais positiva, né? Sim. E você acha que a maioria dos atletas, eles são... Eles realmente merecem, né? Eles realmente podem ser patrocinados por bancos, financiadores, etc e tal? Sim. Eu não vejo problema nenhum nisso, assim. Eu acho realmente que tem que ser uma relação comercial. O cara, beleza, o cara precisa treinar. O cara precisa de uma bike boa. Ele deve precisar de manutenção na bike toda hora. Um gasto enorme. A dieta dele tem que comer pra caramba. Porque ficar andando de bike queima muita caloria. E precisa do dinheiro. A Santander tá lá. É uma empresa que não tem nenhum tipo de problema, assim... Tem nenhum tipo de problema óbvio, legal, assim... Não escraviza ninguém, não... Não sonega imposto, pelo menos, não comprovadamente. Nada. Nenhum problema. Quer patrocinar? Patrocina. Por quê? Porque ela não tem nenhum tipo de problema aparente. É diferente, por exemplo, da empresa que tá lá fazendo coisa errada que... Que, por exemplo, tem trabalho escravo. Ou então situações ruins de trabalho. As pessoas trabalham no porão à base de chicotada. Que aí são realmente problemas, assim, que são comprovados. Problemas realmente muito sérios. Porque se você vai trazer problema de... Ah, o Santander tá lucrando demais. Santander tá ganhando dinheiro em cima dos juros. Isso acaba entrando numa... Sua visão. Acaba entrando no lado muito mais da sua ideologia. Do que um problema concreto. Então, eu acredito que, nesse tipo de situação... Acho que a base ideológica, ela mais atrapalha do que ajuda. Então, eu gostei do comentário. Santander apoiando uma causa legal. O cara tá ganhando dinheiro. E, assim, todo mundo ganha nessa equação. É. E, cara, eu... Eu vejo... Cada sucesso do Avancini parece que é um sucesso familiar. Porque o meu pai é fã dele. Aham. Então, ainda quando ele não estava em alta, meu pai pegava o celular dele. Assinavam... Assinavam uns pacotes pra assistir competições. Então, é legal, ué. O meu pai é ciclista. Não é ciclista profissional. Sim. Mas participa de competição e tal. E ele fica pé da vida, falta de investimento. Então, né? Sim. Até pra consumidores é uma boa. Porque você aumenta a competitividade, né? Agora eu te pergunto um negócio, né? Ah. Se o... Até é um pouco polêmico. Mas, por exemplo, o dono, o diretor atual do Santander, algum cabeça grande lá do Santander, chega na imprensa e coloca uma opinião política lá. Em apoio, sei lá, em apoio ao atual presidente ou em apoio à reeleição lá que o Lula vai tentar, né? Nas próximas vezes. Será que o Tom mudaria? Entendeu? Com certeza. Eu ia deixar de achar que era legal. Mas, assim, eu acho que pessoas de grandes empresas, né? Esses grandes figurões, eles não... Não que eles não tenham direito. Não, eles têm. Eles podem. A democracia tá aí pra isso. Sim. Mas eles não vão fazer isso porque eles sabem que tem mais a perder do que uma briga por ego. Sim. Então, por exemplo, pro diretor do Santander, ele sendo de direita, de esquerda, neoliberal, anarquista, anarcocapitalista... O que ele quiser, pra ele não importa a opinião. Ele vai falar assim, não, tá bom, eu só sou mais um na multidão. Só que quantas pessoas são clientes do banco que eu trabalho, né? Sim. Então, acho que isso também vai questão até da... De como você vê sua empresa, né? Sim. Se a pessoa vê a empresa dele, tipo, não, a mim... O Steve Jobs. O Steve Jobs, ele... Quando ele esteve vivo, ele se envolveu em polêmicas, mas em polêmicas sobre ele. Não sobre a opinião política dele, sobre a forma de produção da Apple. Isso ele não se envolveu, né? E isso ele... Não. Sim. O problema da empresa, o que é problema meu, é problema meu. Então, acho que grandes figuras têm que saber, né? Sim, é um bom ponto. Legal. É. E agora a gente vai trazer o lado negativo, né? A reação negativa, no caso, né? Tá. Do caso do lutador Esquiva Falcão. Primeiro eu vou ler o tweet dele, né? Que ele postou depois de estar sofrendo... É, ele foi cancelado, né? A cultura do cancelamento tá em alta, né? Não sei até quando esse vídeo vai estar no ar no YouTube, mas a cultura do cancelamento, acho que é a cultura mais escrota, né? Acho que não pode nem chamar de cultura. Sim. Uma coisa tão... Cara, você vai desvalorizar alguém por um erro, tipo, você é um idiota? Você é isso? Você é aquilo? Você é a pior coisa da humanidade, morra. Não, eu acho que... É muito intenso, né? Eu acho que a cultura do cancelamento incentiva ainda mais o ódio, né? Não é bem assim, você... Nossa, Vitor, você é um escroto. Você não vai falar... Ah, te odeio. Como eu vou mudar a sua opinião? Como a gente vai dialogar? É, isso é verdade. Eu tô fechando a porta pra um, né? Pra uma futura mudança. Até pra mudança minha e tal. Enfim, o Esquiva Falcão tweetou... Estou vendo aqui uma galera reclamando que estou fechado com a van e parando de me seguir. A van e meu patrocinador oficial... A van é o meu patrocinador que vai me ajudar a chegar ao título. Não confundir patrocínio com política. Tem pessoas deixando de torcer só porque agora faço parte da van e ele mandou um soquinho. E aí, beleza. Diante todo, né? A recepção negativa após ele fechar com a van. E acho que a recepção negativa tem fundamento. Sim. Eu concordo. Acho que tem que fazer barulho sim porque... Acho que é muito complicado a situação que um CEO de uma empresa se coloca por conta de ego. É. É conta de ego aquilo. Ele quer provar que ele tá certo, só que... Acho que a situação atual provou que ele tá muito errado. A ciência provou que ele tá muito errado. Então, cara, isso... Essa questão de popularismo com somente um... Sabe? Você ter um popularismo manco, né? Só de um lado. Acho que não é vantajoso nem pra ele nem pra empresa. E nisso um cara comentou, né? Vou deixar de torcer. O véio da van tá ajudando a matar o povo brasileiro. Desse modo, sua imagem como atleta ajudará a propagar o negacionismo. Hashtag genocida. E nisso, né? Um humorista famoso, né? E tal, ele comentou. Oi, arroba user e tal. Esse esforço pra lacrar podia ser incentivando o cara. Reúne sua turma e arranja um patrocínio pra ele. Ou paga as contas dele pra ele comer. Consegue isso ou só rebaixar quem precisa de incentivo? Você tá do lado de quem nessa discussão do humorista famoso? Ou do torcedor? Ah, com certeza do humorista, né? Eu acho que é um absurdo confundir realmente as coisas desse jeito. Vitor, rapidinho, só um parênteses. Esse humorista esquerdista. Olha só. Isso é o mais chocante. Mas realmente, eu acho que não faz sentido um texto desse, um discurso desse de ódio assim. Como se ele estivesse apoiando. Então, quer dizer que o... É o Amancini? Não, não. Esse caso é o Esquivaldo. Não, outro. Ah, o Amancini. O Amancini. Então, é a mesma coisa de falar o Amancini. Amancini, você está fechado com uma empresa que tá deixando um monte de gente endividado. Você está fechando com uma empresa que tá fazendo isso, isso, que tá colocando juros abusivos no cartão de crédito. Entendeu? Não faz sentido pra mim. Ainda mais que tá pegando a figura de um funcionário, que é o dono da Havan, né? Que é o dono da Havan, né? Nem o funcionário da Havan em si, da empresa em si. A empresa em si tá lá vendendo um monte de bugiganga nas lojas que eles têm. Então, não vejo um motivo para criticar o que um atleta tá precisando, o que ele quer fazer. Porque o tweet dele demonstra isso. A Havan vai me ajudar a chegar mais longe. Ele não tá falando outras coisas. Ele só tá focado no objetivo dele. Sim. Então, beleza, você pode não gostar do patrocinador e tal. Mas eu acredito que a gente misturar as coisas não é o melhor caminho, porque o esporte nosso já é muito desvalorizado. Imagina se for começar só... A Madeira quer me patrocinar. Não. O Madeira deu um discurso... O dono do Madeira deu um discurso muito ruim. Muito, né? Realmente, é indiscutível. Mas eu não vou pegar isso por causa disso. Ou então, o outro cara, ele não vou também porque ele defende esse outro lado. Não vou porque... Aí vai ficar uma guerra de procura, uma guerra de coisas assim. Não vejo cabimento nisso. Você utilizar de acontecimentos, de outras coisas, pra tentar destruir a imagem de um atleta. Eu acho que, assim, eu não gosto dessa galera que fala assim, ah, porque confundem tudo com política. Cara, eu acho que política tá em tudo. Sério. Principalmente no esporte, né? Principalmente nas Olimpíadas. As Olimpíadas, em 1936, foi realizada em Berlim, na Alemanha nazista, pra promover o fascismo do Hitler. E ali atletas, né? Tipo, vencendo a Alemanha em competições e apontando pro Hitler, chupa seu babaca e tal. Eu acho que a política tá em tudo. Mas o mais importante disso tudo, eu achei que foi esclarecimento do atleta. Porque aqui, ele não tá defendendo uma bandeira. Ele tá falando, gente, eu sou um ser humano, sou um atleta, preciso competir em alto nível. E aceitei por conta disso. Ele tá no direito dele de resposta e ele também vive... A gente ainda vive, né? Num país democrático que a gente tem a liberdade de tomar nossas próprias decisões. Também. E ainda que ele esteja fechado com uma empresa que não apoia a democracia, né? Não o caso da empresa, mas com o proprietário, né? O proprietário, sim. É importante frisar isso, o proprietário, né? Sim. Mas ele tá no papel dele de cidadão. Sim. E olhando o outro lado também, eu acho que a pessoa tá no direito dela de não concordar. E não torcer, sabe? Não concorda. Eu acho que realmente é o direito dela não torcer. Mas eu também não acredito que justamente essa necessidade de lacrar seja necessária, né? Porque atrapalha o atleta. É. E a gente tem que também pensar que ele tá fazendo isso por uma causa dele. Sim. Por exemplo, né? Eu torço pro Corinthians. É a mesma coisa que eu começar a entrar no perfil dos jogadores e começar a chamar o cara. Você é um perna de pau? Você não vai treinar? Não faz sentido. Eu não vejo muito cabimento nisso. Porque o cara tá trabalhando, o cara tá fazendo dele. Beleza, o cara às vezes ele é chinelinho, mas o que cabe a mim eu ir lá e ficar no Twitter, no Instagram, xingando ele? É uma falta de trabalho. É um ócio, né? Que essas pessoas têm. E assim, só até a palha, né? Sabe o que me irrita profundamente? Quando alguém comenta que determinado jogador, determinado atleta, determinado técnico é fracassado. Tem gente que supera a fome, supera outras necessidades, superam doenças. E eu, como consumidor, eu vou apontar o dedo pro cara, você é um fracassado. Eu acho que já virou o absurdo. Eu queria ver se essas pessoas estão criticando o Esquiva Falcão. Se ele estivesse na situação de vender medalha, vender troféu, entregar pizza de motoboy, um monte de coisa. E ainda ter que treinar pelo esporte. Se eles ficariam pensando nessas coisas quando chegasse alguém com uma maleta de dinheiro. Entendeu? Até quem manteria a palavra de falar assim, não, eu não concordo com o que o dono tá falando, então eu vou continuar aqui sem dinheiro. Quer ver? Não vai. Assim, eu tenho a minha opinião sobre isso. Só que eu não posso enxergar o mundo conforme a minha projeção. Então, a minha opinião não vai fazer diferença pra ele, pro proprietário da empresa. Sabe, a minha opinião, cara, é claro que em uma manifestação contra tudo isso que tá acontecendo, vai fazer diferença porque eu vou estar em massa. Mas eu não posso fazer isso pra, sabe, menosprezar um trabalhador. Porque o Esquiva Falcão, né, um atleta, ele é um proletariado. E imagina se te cobrassem todos os funcionários da van de vocês vão pedir demissão e vão parar de trabalhar nessa empresa que apoia essas coisas. Imagina? Então a gente ia ter o quê? Quantos mil desempregados? Não dá pra levar tanto ao pé da letra também. A pessoa que tá lá quer dizer que a pessoa tá trabalhando na van, que ela concorda com o que o dono tá falando? Ela tá lá fazendo o dela. Às vezes a gente trabalha num lugar pequeno que a gente não concorda com o nosso patrão, né? Exatamente. Então, às vezes assim, não é só às vezes, na maioria dos casos, eu estou num lugar que me possibilita coisas, né? No caso, dinheiro, que eu não acho que o dinheiro é a base da felicidade, mas o dinheiro proporciona a nossa sobrevivência e experiências. Exatamente. Não vou falar que dinheiro não é importante porque se não fosse importante o mundo não seria movido a dinheiro. O meu problema com dinheiro é que poucos centralizam muito, enquanto poucos beiram a miséria. E acho que isso é um grande problema. Mas é... Pô, o cara é um trabalhador, ele tem família, ele tem conta pra pagar. Gosto da empresa que tá patrocinando dele? Detesto. Reprimo totalmente. Por mim que, assim, se exploda, mas todos os funcionários tenham uma outra alternativa e outra renda, né? Que se exploda pelos ideais de ir contra a vida, né? Sim. Mas eles estão ajudando por um cara que rala muito, né? E é merecedor. Exatamente. Não tem jeito. Isso sempre vai acontecer, mas com o crescimento de Twitter, de Instagram e esse cancelamento todo, o pessoal sente a necessidade de espalhar o ódio. Eu não sei pra que toda essa necessidade também, né? Porque antigamente as pessoas, elas não tinham muito como espalhar o ódio assim, né? Porque você não tinha... Você falava pra cinco pessoas num bar. Hoje você pode falar pra milhares de pessoas no Twitter. Então as pessoas têm muito poder hoje e elas, como diria o tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E esse ódio não vem só de um lado, não. Vem de todos. Todos os lados. Todos os lados. Hoje as pessoas gostam de... Sabe, é tudo... Não, porque isso é uma merda. Porque isso é uma bosta. Isso não presta. Sim. Propagandas é... Por exemplo, LGBTQ+, a galera, os conservadores, os machões, que eu sou macho, que eu cuspo no chão, porque eu faço... Os machos, né? Nossa, que absurdo. A nova propaganda da Heineken, das garrafas coloridas, que eu achei genial, né? Sim. Genial. E é importante a inclusão. Tem gente que problematiza a inclusão. É. É, sabe? Eu vejo tudo isso e eu falo, gente... E eu lá... E a questão é, por que as pessoas não guardam até pra si, né? Pra que compartilhar tanto ódio? Pra que tornar isso um mundo tão negativo também, né? É, mas eu acho que assim, pessoas que depreciam movimentos que incluem, né, etnias, gêneros, opções sexuais, aí eu acho que essas pessoas devem sim serem reprimidas. Assim? Eu acho, eu acho que tem que... Não tem que ser, assim, é tipo lixadas em público. Algumas talvez, mas... Não, tô brincando. Talvez não, não sei. Mas é... Mas eu acho que tem que ter uma... Sabe, nesse caso a pessoa tá falando assim, cara, você tá falando merda, né? Você tem que entender o que você tá falando. Sua liberdade vai até onde fere os outros, né? Pois é. Então. É. Então realmente, guardar pra si, acho que pra esses casos é um ótimo caminho. Porque assim, a gente não tem como mudar a opinião da pessoa. Se a pessoa tem um pensamento dela lá, que ela não... Sei lá, a pessoa ela é homofóbica. Eu não tenho como, né, mudar isso nela. Então é muito melhor que ela realmente não saia fazendo um discurso de ódio e ela guarde isso pra si, do que ficar criticando os outros pra... Porque parece que não, mas às vezes a pessoa lê um monte de comentário negativo. Ela começa a ter tendência à depressão, ela começa a ficar chateada, ela pensa em sair das redes porque ela só vê gente criticando ela. É o tipo de coisa que não leva a lugar nenhum. É. Mas eu também acho que esse tipo de pessoa causa muito mais dor do que é ferido, sabe? Que eles... O homofóbico, ele causa mais dor. Sim. É. Ele causa muita dor. É. Eu acho que, cara, sei lá. Porque ele não é ferido em nada, né? É. Tem pessoas que precisam recomeçar do zero, essa é a verdade. É, sim. Bom, é. E a gente vê isso e tem também muita coisa polêmica, né? Como esses casos aí de atletas que também acabam... Todo mundo querendo opinar, né? Todo mundo virou jornalista, todo mundo virou colunista, todo mundo acha que tem que colocar sua opinião sobre alguma coisa. E nem todo mundo precisa ser especialista em tudo também. É. Não é verdade? Sobretudo um patrocínio. Assim, eu tô estudando jornalismo. Sim. Eu posso analisar o rendimento dele em lutas, o rendimento dele nas Olimpíadas. Mas, cara, o que ele faz é exclusivamente o problema dele. Não vou enxergar as decisões dele com a projeção que eu tenho de mundo. Porque somos de mundos diferentes. Ele é um atleta e ele depende disso pra ver. Eu tô muito bem aqui sentado numa tela de computador, vendo tudo isso e tal, tal. Eu não concordo, eu vou criticá-lo. É, assim, eu posso criticar a postura do proprietário da empresa e tal. Tenho esse direito, né? Como o mundo diz que ele está errado, mas é uma questão que vai além da minha opinião. E também vai muito da forma como expressa, né? Com certeza. Porque uma coisa é você expressar com um jeito mais, um jeito neutro, um jeito analisando fatos, colocando, olha, eu acredito que o que ele diz é errado por conta disso, 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 disso. Outra coisa é sair vomitando palavras meio sem explicação, né? É. É um assunto muito, muito amplo, né? Pois é. Não cabe a nós, né? A gente também... Eu também queria saber o que que... Do pessoal que tá assistindo, o que que eles acham, né? Sobre isso. Deixa nos comentários, concorda se não concorda. E vai enriquecendo cada vez mais nossa... Só te dar uma explicação também, né? É. Não comentar. Odeio vocês. Não concordo. Tchau. Porque também não ajuda muito, né? É, não ajuda muito. A gente tem que... Não, eu... Abriu o diálogo. Cara, sabe uma coisa que eu amo? Ouvi. Não concordo com você. Putz, eu amo, cara. Eu amo. E depois uma explicação, né? É. Não que eu vou concordar com você necessariamente. Não, mas pô... Ajuda a expandir. Ajuda. É. Eu não... O Gandhi, né? O Mahatma Gandhi dizia que a nossa cabeça tem que ser como uma sala vazia com as janelas abertas. Então, né? Profundo. Vamos terminar com essa frase aí. Então, pessoal, obrigado. Também agradecer ao Vitor, né? Valeu. Que participou desse bate-papo com a gente. Agradeço a você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, de comentar o que você acha sobre esse assunto polêmico, né? A gente gosta de falar sobre polêmicas, né? É, melhor coisa, né? Eu fico na saia justa. Eu converso até um dedo. Mas, é... Continuamos seguindo, abraçando a pluralidade, né? Isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Até. Tchau.